Nunca Nunca Nem que o mundo Caia sobre mim Nem se Deus mandarei Mesmo assim As pazes contigo Eu farei Mas nunca Quando a gente Peuge a ilusão Deve seportar O coração Como eu seportei Saudade Diga Esse moço Por favor Como foi sincero Meu amor O quanto eu adorei Tempos atrás Saudade Não esqueça Também Te dizer Que é você Que me faz Adormecer Pra que eu Viva em paz Tanto Tanto Saudade, diga esse moço, por favor Como foi sincero meu amor, o quanto eu adorei tempos atrás